Como é que foram de férias? Então, estamos já animados para começar nossas aulas? Nossas aulas Zoom, né? Vamos começar nossas aulas. Pessoal, a gente vai começar nossas aulas fazendo tipo uma brincadeira, um jogo de mímica, tá? Nesse jogo de mímica, eu preciso que você separe para a gente fazer. O lápis, lápis de cor, uma folha. Pode ser uma folha de chamex branca ou uma folha de caderno mesmo, normal, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer tipo aquele jogo de mímica, mas esse jogo de mímica, você não precisa fazer a mímica para a gente adivinhar. A gente vai estar falando palavras em inglês, né? Como a gente vai estar no online, eu vou estar lançando essas palavras no reservado para aquele aluno, onde esse aluno vai fazer o desenho e os outros vão tentar descobrir, certo? Então, aí se quiser fazer mímica, quiser fazer desenho, aí fica a seu critério, tá bom? Mas é só para a gente voltar, interagir, relembrar o que a gente aprendeu lá no semestre passado, para a gente estar só fazendo uma pincelada para a gente voltar com força total para o nosso conteúdo, tá bom? Guys, vai ficar aqui o meu bye-bye e eu espero vocês na aula online, hein? Bye-bye!